Vamos lá, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus aí por mais um dia, pedir muita proteção, muita saúde, muita paz, uma semana abençoada, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Uma semana abençoada para todos nós, tá? Pode, isso aí já estava cheirando a plano infalível, igual do Segurinha, vai lá. Isso aí é plano infalível, hein? Plano infalível, tá usando plano infalível. E? Matemática, a gente vai estudar o capítulo 8 e o 9. Esse não é isso, deixa eu dar uma olhada no módulo 3 aí, capítulo 8 e 9. Olha só, pessoal, nós vamos concluir as atividades do livro hoje, tá? Então, para início de conversa, a gente vai fazer 198, 199, 201, 202, 203 e E. Vamos fazer até 203, nessa primeira aula aí. Espera agora ela voltar, tem que ir um de cada vez. E que eu não dei o dinheiro a ela para encomendar? Dá 198 até 203. Vou botar aqui no chat? Vamos lá. Isso tudo é revisão de conteúdo, tudo que a gente estudou. 198, 199, 201, porque na 200 não tem nada, 202 e 203. Essas aí cinco páginazinhas de exercícios simples, que a gente já aprendeu, é só como forma de revisão de conteúdo, tá? Gente, dá para ligar um pouquinho isso aí? Caramba, eu estou pingando o suor aqui no meu braço, ó. É brincadeira, dá para ver daí como é que está a molhada no meu braço? Boa. É que molhada, boa. Mas eu não mandei o seu mandado fazer não, né? Eu só mandei fazer até a fase anterior. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não mandei o seu mandado fazer não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não quer me fazer não, não. Você está me fazer não, isso é mentira. Isso é mentira, Lá. Isso não é baseado em fatiar, está aí no quadro. Ai, 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 ai Você não trouxe o módulo 3? É o módulo 3 3 Comido 3 Comido 3 Bom dia, Alice No País das Maravilhas Alice, a Bela Adormecida Alice, a Bela Adormecida Que engraçado Eu vi uma Uma reportagem, não Eu só vi o anúncio De uma reportagem Não, não, não Falando Que o filme, o roteiro O roteiro do filme Matriz Foi baseado em Alice, no País das Maravilhas Olha que loucura Loucura, né? Nem imaginaria Nunca ia passar pela minha cabeça Oi? Não, não, não Estou falando aquela A ideia central da matriz, do mundo paralelo Entendeu? Eu acho assim, olha só Eu acho que ele vem Explicar A história É igual Aquelas teorias Por exemplo, aquele caderno do cabrão Para você falar Que tem teorias Na verdade, o cara que é Que é o mestre dos Marcos É que era mal Que o O que já foi Que esteja atrapalhado É que era antes Que ele estava ali Então, assim Vem, quem está criado Numa teoria de águas Por isso, o País das Maravilhas Ele tirou lá A gente, entendeu? É, o menino Parece... É um discsito Meu O mundo, o mundo Que você Que aí Oins Parece um negócio meio matado, né? O que é isso? 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 no chat. Beleza. Gabriel. Presente. Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Presente, tio. Galera, tem que responder a chamada, hein? João Duarte. João Pedro. Presente. João Vitor Almeida. Presente. Já botei, Alexandra. João Vitor Fernandes. Presente. Galera, cinco páginas de dever e vocês conversando sem parar. Vamos. Caíte Rodrigues. Presente. Caíte Sereno. Luane. Marcos. Maria Helena. Presente. Miguel, ainda não. Nicolas. Presente. Está aí? Nicole. Já vi. Rayana. Presente. Renato. Presente. Galera, não está na hora de falar isso, não vi? Não vi, ó. Na hora, na hora, não está na hora. Robson. Rian. Samuel. Presente. Sainá. Sainá está aí? Está. Téu. E Vitória. E Vitória. Vamos. Vamos. Amigos, amigos Vamos Qual o primeiro tempo que teve jogo, né, na verdade? Isso é O primeiro tempo que teve jogo, né, na verdade? Os quatro, o segundo, os nove, né? O primeiro tempo que teve jogo, né? O primeiro tempo que teve jogo, né? O primeiro tempo que teve jogo, né, na verdade? ... Oi, filho, eu tô confirmando, foi, eu falei quatro vezes, foi, foi, Flamengo salva o Fluminense, foi, foi, 63 vezes, foi. Vinte e pouco de novembro, acho que é 27 de novembro. Ó, na primeira página até agora, gente, isso é inadmissível. Poxa, não, galera, olha só, parece que estão vindo para a escola para brincar, para conversar, vambora. Vamos, gente. Alana, sem preguiça, vamos. Ah, tá esperando o que? Ele caiu do céu na sua mão? Ah, tá. Não. 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 Sobra, sobra. Não quero mais conversa. O dever tem que ser feito. Tardeiro. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, Manice, Elana. Beleza. Na 1 está na vida. Não entendi nada. Traz aqui. Vira para frente. Vira para frente. Por meio de uma fração. Eu vou representar uma fração. Fração do B, fração do Aranzeu, fração do C. Pração do C. Pração, Elana. Quantidade que eu quero, tem a quantidade total de 20. Isso. 10 vai ser denominador. Isso. Isso aqui é de seu, Elana? Ah, tá. Boa noite. Gente, ei, ei. Elana, senta. Vamos lá. tänker Brazil. E aí, pestação do C group. Tchau. E aí, pestação do C linea. Tá, Alexander. Tchau. Gente, chega, Robson, Vitória, Alana, Theo, Alexandre, fazendo atividade, mas vocês estão gritando em sala, cara. Tia, vamos, Leandro. Pede aí, meu hotel. 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 O que é isso? 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 O que é isso?